E agora sim, e vamos lá! Bola rolando, começa o jogo com o Nonato, deixa pro Neilton, tenta avançar, entrega na direita pro Potke, bola muito mais pro... Parede, lá na esquerda, fazendo cruzamento na área pro Potke, punta direita, Bruninho tá na área, Ricardo Oliveira também, veio o cruzamento, Bruninho! Espalma o Danilo Fernandes, tenta o Ricardo Oliveira, milagre do Danilo Fernandes! O lance que incendiou o torcedor do Atlético, Neilton com o Leonardo Atacanhas, e lá vai o Bruninho, vai pra cima, deixou o Heitor pra trás, Klaus tá na marcação, ele tenta o lançamento, com o Parede, o Sobe está pelo meio, Parede na esquerda, tentou a rila ainda do Atlético, com o Tchará, tocou na direita com o Patrick, vai cruzar, bola! Agora o Leonardo Silva tenta uma bola esticada pro Tchará, recebeu, jogou na área, no direito, tenta o cruzamento, na dividida, ganhou na primeira, na segunda, tocou! Entrega na esquerda com o Zeca, Parede correu pra área, Potke também, Zeca no cruzamento, Nonato segurou e tocou com o Potke, de primeira, pro Heitor! Tenta o lançamento na área, bola rasta, Fábio Santos de olho na bola! Nonato outra vez, tem quatro jogadores do Inter na área, Krik na direita, tentou caprichar no cruzamento, era pro Vina, Nonato tirou, Klaus reba... Tem espaço pra pensar a jogada, tocou com o Fábio Santos pro meio da área, Klaus, olha o Potke, saiu como um touro lá na linha de fundo, pode tocar pra trás, a bola explodiu... Aí o Potke, ameaçou bater, tocou na área, Parede! Esquerda com o Parede, Zeca tá passando também, Parede limpou pro meio, pra bater! E Atlético vão se enfrentando na Independência, Parede, bateu de longe! Escalma o Clayton, bola difícil! Pela esquerda, passou por dois, achou espaço, bateu de fora! Ela, o Fábio Santos, Nonato insistiu, Richelli brigou, Potke de cabeça, tem... GOOOOOOOL! GOOOOOOOL do Inter! Tá na frente do Danilo Fernandes, lá na pequena área, vem a cobrança fechada, Danilo Gueros, vai lá o Vinícius pra bola, cobrou, a bola subiu na entrada da peça do Vinícius pra área, Leonardo Silva subiu de cabeça, tirou o Klaus, Bruno... Agora há pouco, o Ricardo Oliveira perdeu uma bola no ataque, olha o Sobis batendo aí a bola... Tá levando as mãos, tá levando a mão, a coxa direita, olha a batida do Potke, Sobis, Heber vai recuando, Sobis vai pra cima, toca no meio da área, era pro Nonato... Turou, tirou do Bruno, deixou pro Heitor, pensou no cruzamento, mandou pra área, Heber tira de Zeca! Recebeu, tocou na frente pro Sobis! Nacional tá ganhando por uma zero, agora se segura lá atrás, o Atlético chega com o Vinícius, de pé canhoto, ando com o Patrick, boa infiltração, tocou pro Tiará mais atrás, o toque de calcanhar... Parede de novo, não deixou sair, deixou pro Sobis, levou pro pé canhoto, arriscou, Carlos o Equatoriano mais atrás, rolou com o Vinícius na frente da área, pegou de pé canhoto... Aí a condição legal do Sobis, Neilton tá na área, pro Neilton... GOOOOOOOL... Do Internacional... Neilton... 17 jogos só no ano... Potke, joga na frente pro Sobis, com tudo, com o Sobis, na frente pro Zeca, tentou limpar pro pé direito, bateu... Leonardo Silva tentou de cabeça, raspou na bola, ficou com o Bruninho, olhou pro gol, bateu da linha... Pias limpou, tenta finalizar pro gol, a sobra com o Vinícius, pé direito... Toque de mão do Emerson Santos, aí o Tiará no cruzamento, na área, de Santo, defendeu... Autoriza a cobrança do escanteio, vem a bola pra área, Hever de cabeça, Leonardo Silva, Danilo Fernandes de novo... Toca pro Fábio Santos, que olha pra área, cruza de pé canhoto, de Santo de cabeça nas mãos... O time titular tá meio fechado... Olha a bola lá na frente, com o Potke, bateu... GOOOOOOOL... É mais um... É mais um gol... A bola ficou com o Zeca, carregou pelo meio, a batida de longe do Zeal... A bola é de longe... Bola espanou, Tiará, pro de Santo na área... BRUNO... GOOOOOOOL...